Gisele Soares, é isso? O TP não apareceu ainda e ao vivo acontece essas coisas, então quem vem é isso mesmo, ela. Gisele Soares, muito bom te ver aqui, parabéns pela coragem de lançar um livro biográfico, mas que fala de autoestima, que é o Banju. Me fala um pouco mais desse livro, boa noite, viu? Bom suar, Monamu! Como é que você está? Que felicidade! Eu estou muito bem, estou muito feliz, estou muito feliz de lançar meu livro aqui no seu programa, que eu sou uma fanzona desde sempre, estou muito feliz mesmo. Eu não poderia passar sem te ver com o Banju, que está nascendo, que já nasceu e agora está ficando adulto. Esse livro, Conju, Xerri, é um livro que tem assinatura aí do Pedro Bial na orelha do livro, é muito especial para mim, na minha trajetória, na minha carreira. Super prefácio esse, hein? Super prefácio do Bial. Carimbo dele! Mas aí, onde encontrar o livro? Como é que está sendo esse lançamento, Gi? Eu estou sabendo que você vai viajar com ele para algumas cidades do Piauí, não é isso? Como é que serão esses lançamentos? Exatamente. Eu quero chegar, né? Incentivar a leitura em todos os lugares que não tem, né? Que as pessoas não vão, eu vou mesmo assim, nômade, vou assim com a minha sacola, vou fazer essas entregas, alguns livros vão ser gratuitos, outros vão fazer tarde de autógrafo. Então, eu vou viajar 20 cidades do Piauí, eu quero fazer isso em um mês, então, assim, as pessoas que querem fazer a compra do livro, Bonju, que é como eu consegui, né, sair das adversidades, ter essa carreira de 15 anos de sucesso, por como eu consegui sair das dificuldades e conseguir essa carreira, assim, que é uma carreira bacana, uma carreira, assim, de sucesso, não foi à toa. Então, eu conto todas as diquinhas aqui nesse livro, né, para não cair enrascadas, né, que eu passei também muitas, e você, para pré-vendas aí que está nos assistindo, você tem que entrar no meu Instagram, falar com a minha assessora e você tem um link lá de vendas. Primeiramente, eu quero fazer a pré-vendas para todo mundo que está pertinho de mim, né, são vendas limitadas, aí depois eu viajo o Brasil todo com o livro em outubro, mas agora é tudo para o meu Piauí, então, é limitadas as vendas e eu estou muito feliz, porque realmente, é assim, um coração, né, fazer um livro não é fácil, tem que todo dia estar ali sentado no computador, é como eu trabalho. E o processo é lento, né, Gi, porque leituras, revisões e revisões, e chega um momento que tem que dizer, não, tá bom, porque senão, né, não para. Eu quero até agradecer ao Alci, né, Maria que fez a biografia e eu que fiz todas as dicas, ela fez a minha biografia, o Hélito Soares, professor, que me ajudou na correção, então, para fazer um livro a gente tem que também ter uma família, né, e um livro, assim, para ser feito, assim, meu livro tem 130 páginas, foi um ano e meio de escritura, assim, sabe, é longo. É, o processo é demorado, né, eu me joguei, eu me joguei e gostei, gostei muito. Mas é pela editora do professor Wellington, não é isso, que é a Quimera? Quimera, eu falo em francês, né, ele falou, não, Gi, ela é Quimera, e eu falo Quimera, é Quimera, editora Quimera. É um livro que também tem esse propósito de autoconhecimento, de ajudar mesmo as pessoas que sonham com uma carreira consolidada, fora, porque você saiu do Piauí, você conta no livro que iniciou trabalhando, vendendo cafezinho numa loja, e de repente você fez filme na França, você trabalhou num programa de TV lá, não é, durante muito tempo. Eu estive nas melhores casas de televisões, com os melhores artistas, mais humildes, mais generosos, onde eu tive essa carreira de sucesso, trabalhei com o Faustão da França, trabalhei com atores renomados que ganharam o César, então, assim, eu tive muita oportunidade, mas como eu falo, que eu falo no livro, que humildade não é esse início, né, humildade é entender, compreender a cultura das pessoas, entender que os franceses não são chatos, a gente é que tem que ser educado no país deles, assim como no nosso Brasil, os gringos também tem que se adaptar, então é questão mesmo de adaptação, e esse livro conta realmente essa história, não de um método da minha história, é experiência de vida, de como eu cheguei, como eu consegui estar em todas as classes do meio francês, como eu consegui estar nos franceses natos, como eu consegui estar na sociedade, como eu consegui estar também na sociedade mais popular, então eu tive todas essas vertentes, tanto na cultural, como nos mais jovens, então, assim, são vários ambientes, e uma carreira de 15 anos, a gente tem que entender e respeitar que a gente também, para ter uma carreira internacional, a gente, né, vive em outro país, então a cabeça tem que mudar, né, então, assim, é muito difícil porque deu certo, eu estava na hora certa, preparada, e é isso, então, fazer sucesso... Você chegou no Brasil... Eu cheguei na pandemia e terminei ficando aqui, e como eu tive... Eu cheguei em 2019, no final de 2019, que sempre veio passar o ano nas férias, né, e aí eu desengavetei esse livro, né, porque eu estava com crise de ansiedade, e aí eu falei, eu vou desengavetar o livro, eu vou me lançar, e foi assim que aconteceu, e é uma vitória também, né, um livro, vamos dizer, que é um livro de sucesso, porque a procura está muito grande, Ivanilda, eu estou muito feliz. Também você está aproveitando bem, né, a sua popularidade nas redes sociais, está sabendo aproveitar bem e tudo isso, né, que vem desde o BBB, né, Você soube bem aproveitar, não ficou em primeiro lugar, mas você é como se tivesse ganho, foi embora para a França, olha aí ela com o Bial. Ai, que gatão! Beijo, Bial, você que está aí nos escutando, Bial aí, felizão, muito felizão por mim, ele ficou vendo as matérias, curtiu o meu projeto, no livro, aqui ele fala, ele fala uma coisa bem legal sobre a carreira internacional, você já está aqui, Xerique, seu livro já está separado para você ler, viu? Pô, meu amor, quero mesmo receber, quero mostrar aqui, viu? Você viu mostrando hoje um livro inicialmente. Então, a gente sempre está colocando dicas de leitura e tudo. Mas, Gi, me fala, teve lançamento em Teresina já ou vai ter? Como é que será isso? Você não para, né? Olha, a gente vai fazer mesmo, oficial, os lançamentos em setembro. Por quê? Por causa da pandemia. Então, com a pandemia, eu não vou ter o máximo de segurança para as pessoas. Então, as pessoas querem fazer foto, me abraçar. Então, estou esperando dezembro, já estou com a agenda, já tudo organizado em todas as cidades, que eu vou viajar e a primeira vai ser aqui, em setembro, no Hotel Arreio. Então, é um quilo de alimento não perecível, né? Que eu quero que as pessoas levem no dia do autógrafo. Daqui a dois meses. E, Rivanildo, é o tempo aí que essa coisa passa rápido, né? Eu acredito que muita gente vacinada já, eu acredito que os eventos já estarão permitidos, né? Assim, eventos maiores. Tá, também. E para quem quer comprar antecipado e reservado, como é limitado, né? Já pode ir no site, no meu Instagram e reservar, né? Que já chega aí daqui a um mês, na casa das pessoas, dois meses. Porque, realmente, ele é limitado, né, Rivanildo? Assim, para o Piauí, ele tem um limite, aí depois eu vou viajar. Você sabe como é livro, né, Xerri? É verdade. Mas me fala como foi estar em São Paulo, apresentando uma peça teatral, né? Beneficiente, com o Paulo Borges. Pedro Borges, desculpa. Alexandre Borges. Com o Alexandre Borges. Como foi? Ele era meu crouche quando ele fazia a novela lá, ele era Danilo. Era apaixonado por ele. Bárbaro, né? Era meu crouche, o Danilo. Eu queria ser a menina lá, a Juliana Paz. Eu queria ser ela. É, Gil, já ouvi falar algumas vezes que o Alexandre é filho de Piauíense. Eu não sei se ele falou alguma coisa. Ele confirmou com você isso? Confirmou. A mãe dele é Piauíense, de Parnaíba. Por isso que é a família Correia. A família Correia é toda da mãe dele, de Parnaíba. Eles participaram aí também, eu acho que de algumas campanhas políticas, eu acho que você deve conhecer a família Correia lá em Parnaíba, né? E foi apresentação única essa peça porque era beneficente, foi isso? Exatamente, tinha 30%, mas a gente vai refazer em setembro, a gente vai voltar com a peça. Como eu disse, setembro está melhor, os teatros já vão começar, então a gente vai recomeçar a peça novamente lá, em setembro em São Paulo. Você pretende ficar mais tempo no Brasil ou Paris, França ainda está no seu destino e nos seus projetos? Olha, eu fiz um teste agora para uma série da Globoplay, né? Eu estou esperando uma resposta. Eu acho, assim, que quando você passou 15 anos na Europa, o tempo vai passando e você meio que sente a vontade de ficar mais perto da sua família. Eu estou com uma bagagem cheia aqui na sacola para entregar, para mostrar, sabe? Então, assim, eu acho que eu também tenho que tentar atuar na minha língua. É tão bom fazer projetos, eu já vendi projetos para TV, estou vendendo, estou fazendo um filme e estou produzindo um filme que vai falar das quebradeiras de Pocu Babassu. É um filme franco-brasileiro, que eu vou levar para os cinemas nacionais e internacionais, já tem uma abertura na Europa, quero levar para os festivais de Cannes, quero levar para Toronto. É um filme que fala da história das quebradeiras de Pocu Babassu, né? A minha personagem, que é a Mulat, ela é mutilada, ela tem o dedo mutilado, então conta toda essa história linda ao mesmo tempo e sofrida dessas mulheres, que a gente não fala muito, mas elas são incríveis e as histórias delas me motivam muito, eu estou viajando, você sabe que eu não paro, né? É verdade, eu gosto de ver a sua garra, né? Esse filme que você falou, ele vai ser gravado Piauí, Rio e França? Vai ser gravado Piauí. Ou é só Piauí? Vai ser gravado na França, em Paris. Na França também. Na França também. Em Paris e vai ser uma parte gravada em Miguel Alves, União, tudo para pular e depois vai para Parnaíbe Barra Grande. Então não tem Rio de Janeiro, aí depois vai para Paris, não é isso? É, depois vai para Paris, porque a parte de Paris é a produção francesa. Ah, sim. Então é eles lá que resolvem, entendeu? Entendi. E você é atriz e produtora da obra, né? Produtora executiva. Imagina a gente com o nosso filme lá no Piauí, mostrando as belezas, das histórias da Cabradeira de Coco, ela vai cantar lá num cabaré, né? Que é uma casa de show lá, como o Moulin Rouge, e lá ela vai encontrar o amor da vida dela, mas não é nada. Ah, já quero ver, viu? Sou cinéfilo, amo cinema, então vai ser bárbaro essa produção. Feliz com o seu sucesso, viu? E quem quiser comprar agora, entra nas suas redes, está nas livrarias também de Teresina, né? Eu vi que estava na Chieta, não é isso? Na livraria Chieta. Está na Chieta, vai chegar daqui a dois meses na Chieta, mas todo mundo, por exemplo, que quer comprar, quero um livro da G, já quero reservar, vai lá no meu Instagram, tem um like de vendas, aí a partir de setembro, aí eu vou estar no shopping, eu vou estar viajando, eu vou estar em vários lugares, né? Tipo, em teatros também, eu estou fazendo toda uma agenda e fiquem ligadinhos nos meus stories, porque vai ter no feed toda a agenda desse lançamento oficial aí com as pessoas. Quero até fazer uma palestrinha de graça com meus amigos, que vai, os fãs, convidados, eu quero contar, eu quero que eles me perguntem. É importante, né? Me enriquece muito o Rivanildo, sabia? Me enriquece muito. E os livros nos aproximam das pessoas, né? Isso é importante. Eu estou vendo que sim, porque é a primeira vez, né? Eu estou vendo que sim, porque a gente grava, está fechado, está com poucas pessoas. Mas o livro não, as pessoas falam, querem dizer o que acharam. Eu sinto mais isso, eu sinto mais proximidades, muito mais, assim, das pessoas com a saída do meu livro. Eu sou muito procurada mesmo no Instagram, tenho muitas mensagens. Eu estou muito feliz. Então, gente, ao vivo com a Gisele Soares, eu adoro. Ela me recebeu super bem em Paris, eu encontrei com ela lá uma noite e me recebeu no seu apartamento e mil agradecimentos, viu, por essa simpatia, carisma de sempre. E todo sucesso, viu, nessa nova fase. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. I love you, baby. Você está no Piauí hoje, em Timon ou no Rio? Eu estou aqui em Timon, em Timon, na casa da minha mãe. Eu estou aqui em Timon. Meu abraço para ela, viu, para toda a sua família, tá? Obrigada. Tem muitos fãs aqui em Timon seus, muito. A audiência ali, aqui em Timon, todo mundo está assistindo. Que ótimo, viu? Timon é a nossa irmã aqui, cidade irmã, né? Beijo, Timon. Porto, como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Que mera, tamo junto. Viu, gente, que linda, viu? É uma história realmente também para inspirar. E agora chegou a vez do nosso depoimento, né, dessa parceria super feliz com a Equatorial Piauí. A temporada de pipas chegou e a Equatorial Piauí tem um recado muito importante para você que gosta de empinar pipas ou conhece alguém que gosta. Soltar pipas é divertido, mas próxima Rede Elétrica pode ser um... Tchau. Tchau. Tchau.